Aí ó, o zipezinho amarelo lá em cima aí ó Olha aí ó, a rapaz vai me comer com alguém Aí ó, ali ó Olha aí ó, o zipezinho amarelo lá em cima Aí tem peixe, olha Olha aí ó É o zipezinho amarelo É a primeira coisa que eu vou lá O zipezinho amarelo O zipezinho amarelo Olha aí ó, a caminha aquela Estão as queimadas por ali, viu Que a fumaceira tá subindo aí ó É bom né, nós estamos no estruturante né É uma, é uma CE É só uma CE Aí ó, tá tendo queimada ali ó O tanto de fumaceira tá subindo ali ó Vamos ver o valor da gasolina aqui Seis e trinta e oito Posto Garrote Não tá esperando não né Não, não Não, não Não, foi lá atrás Não, foi lá atrás Não, não, é mais lá, é mais lá, é mais lá, é, tá certo É, tá certo Mas era cheio pra ir, viu A condicional de tudo É, mas era cheio Já foi na calcaia Não, 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 não Não, 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 não Aí ó Aí ó Aí o Evandro vai seguir atrás Vai botar atrás dele Não importa não aí, viu Evandro Não 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 tem crença, né Não tem crença, não é negócio Eita mesmo, só pra ir Pode ir lá já Ainda é que dá pra gente ver o mirante todinho lá Não tem crença, não tem crença, não tem crença Não tem crença, não tem crença É, mas em compensação a pista é melhor, né É, e a pista pra gente Pra ver E no crença, não é É, e aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí